Odebo solar o único que consegue nos tirar da casa de cambios do seu estúdio este é o bairro da就是說 C-Dub, finalmente na casa, os MCs mais rudos desta praça E se a memória não nos falha, nós transformamos o underground em demarranja Já não cantam sem massa, quando nos vêm se aproximam e nos abraçam Nossos fãs não acham graça, mas entendem que a união faz a força Se me vires de K7 e a K47, é melhor saíres da frente, não ataca sempre quieto Agressivo tipo 7, eões da rodeza, garfo e faca sem papete Sentado na mesa, esfomeado e carente, se vieres com bife Eu como a carne toda e te deixo com chifre Te encosto na parede, te faço shit, com um prego na cabeça, te faço x Chega, tô cansado dessa vossa treta, é desta vez que o rap game vai sair da merda Juro, nem que seja em câmara lenta, vou assistir o teu talento a entrar em queda Puff, é difícil but we gonna push, vamos sofrer mas também vamos matar alguns Chega Melardi com meus brados em silêncio total, e cozer das feridas sem levar-te ao hospital Já imagina qual será o final, teus familiares de luto no teu quintal E as conversas no funeral, este assassino é o melhor fuzileiro verbal Fica, finalmente na casa, os MCs mais rudos desta praça E se a memória não nos falha, nós transformamos o underground em demarranja Já não cantam sem massa, quando nos vêm se aproximam e nos abraçam Nossos fãs não acham graça, mas entendem que a união faz a força Cotocaram os leões, vocês tinham a vara curta Hoje é acerto de conta, chamem toda a turma, não há papos de nhenhen Quem tem, tá a refilar, é só ble, ble, tiros na nuca Vocês tiveram tempo demais, mas vê-se que não Estão preparados, então vai, levantem as mãos Isto é um assalto ao rap game e ao povo Se top voltou, queremos a coroa de novo Então não, abusem muito da vossa sorte Há quem cobra 10 pela vossa morte Os tempos mudaram, os kings voltaram Agora quem nos abusar vai dormir na morte Big Dog, finalmente na casa, os MCs mais rudos desta praça E se a memória não nos falha, nós transformamos o underground em demarranja Já não cantam sem massa, quando nos vêm se aproximam e nos abraçam Nossos fãs não acham graça, mas entendem que a união faz a força Quero dinheiro infinito, digo, mentira, suplico Saliva, queima o micro, quando os pito, a arrogância é logotipo Fresco, fresco tipo um rio, e brilho tipo zinco, solta a culpa, labirinto Ficas nem sentido, capitão, nascimento, não admito Acordo em Versace, turmo numa esprada Snap a cena toda e mostra ao povo, não é nada A regra nunca muda, a mata é mais gratuito Fintando escritórios e esses burles, tijolos são de mármore Não pifam um assopio, não despantes se monstro a ferro for o teu tio Camarada, aqui o povo é reto, o povo é a fé e sobem pipas lá no queijo One lie, pif it out you die Casaco em todas as estações, pronto pra tempestades Que venham todas confusões, temos capacidades Técnicas rimáticas, táticas didáticas Práticas empáticas pra todas as idades Adorados por populações de todas as cidades Por transformar em revoluções as adversidades Sei que as gramáticas usadas pelas massas São as mais pragmáticas, mas faltam verdades Eu sei que deram voltas de avanço Mas tô aqui nas vossas costas, tomei balanço E tu perguntas por que me faço É que na culpa a música é só um braço E por sinal um dos mais curtos Temos desportos, ações nos portos Muitos encontros com todos os coutos Maldana Moto e outros gordos Chefes de postos que vendem troncos Exportamos toros pra muitos turcos Ganhamos euros, transportamos orros E muitos outros produtos brutos Que dão lucros em tempos curtos Nós somos muitos aparentemente putos Mas somos curtos, consequentemente adultos Com muitos trunfos, contactos russos Multinacionais, internacionais Alguns nacionais mais profissionais Os únicos que te calam sem ligar para os pais Capaz de pôr o calo, assaltar os cães vais Se dám É fracar in here Lamenta Nunca O Senhan Maldana Amém.